Olá, meu nome é Roberto, tenho 22 anos, estou cursando o último ano de Jornalismo da Faculdade Casper Libro e sou focatriz aqui do curso 2011 do curso Intensivo de Jornalismo Aplicado. Vou dar algumas dicas, eu não gosto bem da palavra, mas eu acho que serve um pouquinho para você que quer entrar aqui no curso do Estadão. Eu acho que a primeira coisa é manter a calma, ficar tranquilo, ir para a prova sem grandes pretensões, mas sim focado na passagem, no seu eventual sucesso aqui dentro do curso. Manter a calma e obviamente, estar antenado em tudo o que está acontecendo no mundo, ler bastante o jornal e se Deus quiser você vai passar aqui sim. Boa sorte para você que quer entrar aqui no curso foco e até mais!